Fala galera, beleza? Red Knight trazendo mais um vídeo, é isso aqui pra trazer mais um parkour brabo. Olha isso galera, queria agradecer a todos pelo 7k, chegamos galera, chegamos pelo 7k. Olha isso galera, olha isso, olha isso. Caraca mano, que top, legal mano, eu acho que não vai pegar muito bem por causa da coisa né? Galera, brigados a todos pelo 7k aí mano, foi muito, muito, muito top mesmo. Ai caraca velho, beleza, ok. Hoje aqui vai ser rápido aqui ó. Aqui vai ser rápido mano, vamos embora. Cara, acredito, chegamos ao 7k, rumo aos 8 aí, quero agradecer a todos vocês aí por chegar a essa marca aí de 7k, tá galera? Muito obrigado mesmo de coração. Ah, então rumo ao 7 mano, tô muito feliz, que isso galera, muito feliz demais aí. Marca de 7k mano, depois 6. Só em um ano aí, eu acho que foi uma marca de 3k galera. Ah, mano, tô em um ano galera, em um ano daí, nessa época e nesse ano, em 2022, nós chegamos na marca de 3k. Tava com 5k, depois batemos 6k, 7k. Ok, boa. Ai, caiu no finalzinho velho. Eu acho que essa coisa aqui, ela tá assim, rápido hein. Rápido essa primeira aqui. Certeza. Certeza que vai ser. Ai. Ai cara, tem que ser mais rápido. Nossa, eu vou ter que... Nossa, cheguei um bocado de gente, certeza. Ai, velho. Fiquei devagar mano, tomei com 2 minutos. Quantão de gente que chegou aqui, ó. Foi mal, Manito, foi mal, Manito. Foi mal, eu morri Moisés, mano. Eu acho que pra mim que tava levantado, mas por isso que errou. Acabei batendo nele, foi sem querer, Manito. Sem querer, foi sem querer. Ok. Ai. Caraca, Manito. Boa. Acho que acabou, galera. Só um... Bom, já. Ok. Ok. Ok, pera, pera. Pera. Acabou, galera, ó. Olha isso. Acabou, velho, ó. Olha isso aqui, cheio de nitro, ó. A pista de nitro... A gente vai chamar mais uma corridinha ainda. A gente vai tirar aquele minguézinho ainda. Ok. Ok. Vamos mais uma, hein, galera. Bora, galera. Mais uma corrida braba. Tem bastante gente, hein, galera. Tem bastante gente. Olha isso aqui. Ô, Manito. Vai daí, vai. Olha daí. Ok. Vai que eu preciso ir rápido aqui. Bora aí, Manito. Bora. Bora, Manito. Bora, Manito. Devagar aqui agora. Tem que ir bem devagar. Vamos fazer com seis minutos, galera. Saca só, mano. Porque a corrida é criada pelo Germany, né, mano? Vou deixar o vídeo curto em dois minutos na primeira corrida. Eu jurava que aquela corrida ali ia durar dez. Agora que eu lembrei que a gente jogava ela em live, mano. Fica lembrado agora. Fica atualizado, então. O grau do jeito é atualizado, cara. Ok. Beleza. Já bati, já. Bati no cano ali, ó. Bati já. Opa. Beleza. A galera tá travada ali, ó. A galera tá travada, cara. Rápido. Rápido, velho. Pera aí. Deixa eu ver essa galera. Ih, a galera não vai chegar, ó. Olha ali, ó. A galera não vai chegar. Vai demorar muito. Vai demorar demais. Já tô todo disparado aqui, já, ó. Ih. Ih, que, que. Ah, eu não sabia o que eu tive que fazer ali, velho. Quero mesmo. Eu não sei, eu não sei. Mesmo. Ah, o que eu tenho que fazer aqui? Pera aí. Olha o cara aqui, ó. Ah, aqui, galera, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai saber. Ah, ele vai saber não, ó. Ah, foi o Carlo. O Carlo. O Carlo Galas, mano. Deixa eu ver o outro aqui, ó. Alguns já sabem ali, ó. Peraí se o outro vai saber também. Ah, ele sabe, mas o cara caiu ali. Ele foi bom, mano. Ai, meu Deus. Vambora, mano. Vambora. Mesma coisa aqui, ó. Ih, cara, querendo me derrubar, mano. Vambora. Ixi, mano. Aquele cara vai cair. Queria cair, ó. E aí, mano. Sença, mano. Vambora, mano. Peraí, ok. Ai. Ai. Beleza. Bora, bora. Deixa eu ver o cara na minha cola aqui, ó. O cara na minha cola, ó. Ó. Bora. 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 Ó, ó. Ixi, mano. Deixou o cara tão longe assim, né? Ah, que ele caiu ainda, cara. Na curva. Como assim? Corrida ex, manito. Corrida ex. Muito ex, galera. Valeu, Kaique. Tamo junto, mano. Obrigado, Kaique. Obrigadão, manito. Ei. Até pelo like. Beleza. Peraí. Ai. 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 Beleza. Beleza, beleza. Cara, gostei da corrida. Corrida ex. Pra complementar aquela primeira, né? Nossa, aí eu... Eu tava representando o vídeo, velho. Nossa, já tem alguma corrida eu apresentando. Ai, gente. A corrida dele é grande, velho. A corrida do... O... O Jerry, man, é bem grande. Sei sim. Ok. Ok. Ok, não. É, eu gostei dessa coisa. Gostei. Mirou bastante. Chega até o interior dele, azul. Nossa, galera. Se eu pudesse ali, eu saltava daqui, ó. Ainda bem que não explode, né? Ó, que você vai poder colocar... Mais personalizado, pra explodir, tocou nessa bomba e explode. Ó, também dá a bomba, daí explodiu o carro já, praticamente. Ok. Beleza. Boa. Boa. Vou pegar pra lá por cima. Beleza, gente. Tô no lago do GTA V. Opa. Aqui ele podia colocar. Eu acho que ele não sabe colocar o Shake Noir. Criador é bem antigo, mano. Tem umas 500... Quase 600 corridas, galera. Veja ouro. Esse criador aqui tem 500 corridas criadas. Todo dia era uma corrida, mano. Todo dia tinha corrida dele. Agora ele parou, né? Ele tá trampando. Eu tava desempregado. Tô criando corrida. Pode ser. Pode ser. Às vezes acontece isso. Uma vez também o cara não joga. Só tem tempo pra criar mesmo, mano. Acho divertido, galera. Tem uma criação, mano. Só pra criar é legal. Ok. Beleza. O Shake 24 pra 35. Tá. Tá tudo arranhado ainda. Vídeo quebrado. Nossa. Caí é cair já, velho. Calma, velho. Eu ia dar para a vida. Isso. Hum. O que que fazer aqui? Ah. Vou cair no buraco, ó. Não. Já peguei o Shake. É só pegar lá em cima e recobrar. Opa. Ficou. Tá bom. Cara, top. Pegar mais cistões seria legal. Os caras muito longe, ó. Muito longe. De novo. Ai, 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 caraca, mano. Beleza. Beleza. Por enquanto, estou na frente. Tem outro. Nossa, velho. Que buraco, mano. Ele fala que ia dar seis minutos, vai dar sete. Vai dar sete minutos. Corrida aqui. Ele ia terminar em seis. Não errei muito, não, hein. Não errei muito, velho. Seis. Boa. Agora sim. Agora acabou, galera. Agora acabou. Se eu não tivesse errado em uma vez e cair assim, eu ia explodir. Eu ia pegar o Shake lá em cima, velho. Beleza. Aí, galera. Acabamos. Coisa legal. Muito insano. Deixa o like. 50 likes nesse vídeo, tá bom? Batemos os 7k, tá? Vamos chegar ao 8. Não esquece de compartilhar. Com a ajuda de vocês é que faça chegar a 50 likes, né? Então a gente se vê. Até a próxima. Fui.